Eu só queria ter o seu abraço, pra ver seu disfarço, essa falta de você poder tocar. Sentir o gosto do seu lábio, entrar no compasso, que seu coração bater, olhar nos seus olhos e dizer. Sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. Pro escuro ficar claro, sozinho acompanhado, é só a gente ficar junto e não ser parado. Eu só existo se for do seu lado. Eu só queria ter o seu abraço, pra ver seu disfarço, essa falta de você poder tocar. Sentir o gosto do seu lábio, entrar no compasso, que seu coração bater, olhar nos seus olhos e dizer. Sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. Pro escuro ficar claro, sozinho acompanhado, é só a gente ficar junto e não ser parado. Eu só existo se for do seu lado. Sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. Pro escuro ficar claro, sozinho acompanhado, é só a gente ficar junto e não ser parado. Eu só existo se for do seu lado.